É o baile dos vigaristas tocando no paredão Não é o Henrique de São Mateus, nem o Henrique de Ferraria Esse é o mono F12, o moleque é boladão É o DJ loiro, o moleque é É o Henrique de São Mateus, a novinha te esplanou Pagar de fodão, mas ela sentou e tu gozou O DJ loiro que é brabo, a pano F12 que é brabo Tá, 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 tácando forte nas piróides São Paulo Nós aqui não é famoso, mas nós tem humildade Nós aqui não é famoso, mas, mas nós tem humildade Esse de São Mateus é praça, nós que comem de verdade De São Mateus e Proxa, nós que comem de verdade Esse é o Mono S12 O moleque é boladão É o DJ Loiro, o moleque é Aê é rico do São Mateus, a novinha te esplanou Paga de foda, uma ela sentou e tu gozou Fute de louro que é brabo, pra neve doze que é brabo Atacando forte nas pirães de São Paulo Nós aqui não é famoso, mas nós tem humildade Se São Mateus é praça, nós que comem de verdade Se São Mateus é praça, nós que comem de verdade Nós que comem de verdade Se São Mateus é praça, nós que comem de verdade É o baile dos vigares, tá tocando no paredão É a mesma alguma coisa Era a mesma coisa AsÁ, que comem de verdade